E aí galerinha da pancadaria, beleza? Aqui é o Leandro Amadeu com o segundo episódio do FT5 aí galera A continuação aí da pancadaria com o Deide Fernando, meu amigo aí, parceiro de jogatinas né Depois a gente vai ver direitinho aí galera A gente tá convidando outros participantes né Pra gente poder dar segmento a este novo quadro aqui né Bom, devo adiantar pra vocês que a luta não foi tão disputada quanto a 96 né Mas, né, a gente tava de uma ressaca aí voltando aí Então a gente acabou não jogando o nosso máximo né No caso do Deide Fernando né Que a outrora era um jogador bem mais poderoso que eu né Só que acontece que o meu nível, como já não é muito bom Ele também não piora tanto né Então, se o cara peidar na farofa Eu sento o porrete né Então, foi basicamente isso que aconteceu Beleza galera Mas, eu não vou postar vídeo aqui só É... Só vídeo de eu vencendo as FT's não Beleza? Então, já tá longo aqui né A gente tá aproveitando aqui a introdução do jogo E... Vamos pra porada Daqui a essa E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Pogoda! Pogoda! Powerattach! Pogoda! 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 Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! K.O. Muxi-kela. Round 3. Ready? Go! Harki-pa! O que é isso? Eu vou começar com 80% O que é isso? 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 Round 3 Ready, go! 2, Raikouken Ai Jinken Winner 1, Raikouken 2, Raikouken 3, Raikouken 3, Raikouken Round 1 Ready, go! 1, Raikouken 3, Raikouken NICE! UYAH! NICE DODU! UHA! UHA! HAN! 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 NICE DODU! HAN! UHAAAA! K.O! NICE KERA! RUND 2! READY GO! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí